Aqui tem as cenourinhas, que eu já montei pra vocês, já ensinei como fazer e tudo mais, tá tudo aqui, tudo no canal. Bom dia, amores, já estamos no próximo dia, ó, que eu disse pra vocês que ontem era domingo, hoje, meu Deus, nossa, hoje é segunda-feira, 9h27, eu levantei, era 10 pras 9h, agora eu vou começar, gente, a organizar a casa, não liguem para o barulho, ok? Vou começar como? Já tirei a cristaleira daqui, vou retirar as taças, vou tirar os temperos dali, tirar a banana e tal, vou tirar a panela, guardar toda a louça, lavar o que tem que ser lavado, que só tem isso daqui, ó, de loucinha pra lavar, e vou deixar tudo livre, gente, tudo livre mesmo, aí depois que eu fizer isso daqui, eu vou colocar o lençol lá no sofá, vou organizar as mesas certinho, vou colocar um monte de jornal no chão, um monte, gente, isso daqui, vocês não vão ver mais nem o chão branco, vai ser o chão de jornal, e é isso, aí eu vou deixar a câmera aqui no tripé pra mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Então, bora! Prontinho, amores, já organizei a casa inteira, a casa já tá pronta pra poder começar a semana dos ovos de Páscoa, porque isso é muito trabalho, gente, muito trabalho mesmo, tem, acho que 5 páginas inteiras, assim, de, com a lista de encomenda de ovos, então tem muitos ovos, depois eu vou somar, mas acho que já passou de 130 ovos, mais ou menos, vai dar mais ou menos, eu vou fechar a Páscoa com mais ou menos 130 ovos, no final de tudo eu vou confirmar pra vocês, tá bom? E assim, gente, agora já coloquei o meu uniforme, né, gente, e agora eu vou mostrar a casa pra vocês, gente, parece que tá uma bagunça, mas tá arrumado, porque precisa de tudo isso pra não sujar a casa tanto, né, também tanto, gente, e eu acho que vai voar tudo, mas tudo bem. Então, aí precisa disso pra não sujar a casa inteira de chocolate, né, só não dá pra proteger as paredes, mas o que dá pra proteger, a gente protege. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha cozinha, que agora virou uma fábrica de chocolate, bora lá. Bom, gente, aqui é essa visão da porta, quando a gente entra, a gente já tem essa visão aqui, com as duas mesas, e a mesa, em cima da mesa eu coloquei esse papel aqui, ó, não sei o nome do papel, acho que é papel manteiga, alguma coisa assim, pra não sujar a mesa, né, tipo, pra ser mais fácil de limpar depois no final de tudo, porque chocolate gruda que é uma beleza, gente, vocês não têm noção. Aí, o chão, olha só como que tá o chão, gente, o chão cheio de jornal, porque depois, gente, teve uma Páscoa que eu não usei isso no chão, foi um sacrifício pra poder lavar o chão e tirar todo o chocolate, foi muito difícil. Aqui tá todos os ingredientes que eu mostrei pra vocês, ó, tá tudinho aqui. Aqui eu criei uma mesa com o MDF que eu tinha e dois banquinhos, ó, criei uma mesinha, mais jornal, né, aí tá tudo aqui, os ingredientes. Ali, gente, o sofá que eu falei pra você que eu coloco um lençol pra não soltar poeira e tal, pra deixar mais limpinho, né, mais limpo, né. Enfim, aqui as mesas. Ali deixei duas cadeiras pra apoiar o celular, ó, que meu celular tá ali carregando, eu coloco música, é, conectado na TV, né, coloco música conectada na TV, deixei ele carregando. O ar-condicionado que daqui a pouco eu já vou ligar, que já tá batendo um sol já, já é 11 horas, não, meio-dia eu acho. É, já é meio-dia, agora já é meio-dia que eu terminei. Aqui o fogão eu coloquei um papelão, ó, pra apoiar. E os papéis manteiga também. Aqui eu tirei todas as coisas, coloquei papel manteiga também. O filtro eu passei pra cá, ó, pra deixar liberado esse espaço. O escorredor eu coloquei ali com um pano, parece uma bagunça, né, gente? Mas já tem que ficar assim, é o jeito. Então, bora lá, gente, agora eu vou começar. Vou começar derretendo o chocolate, tá bom, pra poder começar a fazer os ovos já. Então, vou deixar a câmera ali no tripé pra vocês, acho que desse lado aqui, e vou deixar em câmera rápida, porque eu não vou ter tempo pra ficar parando, porque senão vai atrasar e eu não vou conseguir fazer tudo na hora correta. Então, vou deixar ali em câmera rápida, pra vocês irem acompanhando um pedaço do meu dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom dia, amores. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril. 6 horas da manhã. Eu acordei, gente, 4 horas e vou começar o meu trabalho agora. Assim tá a minha casa, gente, parece que tá uma bagunça, né? Pois é, tá mesmo. Ontem eu terminei o dia assim, deixei a foto aí pra vocês, não lembro nem se eu gravei, porque... Às vezes eu esqueço, gente, mas, ó... Terminei a Páscoa assim. A Páscoa não, o dia de ontem, né? A Páscoa tá começando ainda. Então, ontem eu fiz mais de 20 ovos, tá? Deixa eu ver se tá geladinho. Hum, tá bem geladinho, porque eu deixei o gelo aqui, ó, tá vendo? Enfim, isso daqui foi o que eu fiz ontem. Hoje eu tenho muito mais coisa pra fazer. Hoje já vou fazer alguns recheios, algumas coisas já vou fazer hoje. E é isso. Aí eu vou deixando vocês acompanhando aqui pelo tripé, ó. Deixo vocês acompanhando aqui. Porque não dá tempo de eu ficar parando e conversando com vocês toda hora e tal, porque senão atrasa bastante, gente. Então eu deixo a câmera ali, às vezes eu nem gravo muito pra vocês, porque eu tô na correria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, às vezes eu acabo esquecendo, tá bom? Mas o que der eu vou gravando pra vocês hoje, tá bom? Então bora lá, bora pra mais um dia. Ah, gente, quem tá me acompanhando no Instagram, tá vendo tudo no dia a dia, tá vendo tudinho, tá bom? Tá vendo, às vezes até mais coisa do que aqui no YouTube, porque lá eu posto em tempo real, tá bom? Então me segue lá no Instagram, não esqueça, tá? Que é arroba por cima, eu tô aí a 23. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.